Nesta videoaula vamos falar sobre imparidades de ativos, nomeadamente perdas por imparidade. Vai ficar a compreender o que é que são, como se contabilizam, qual a posição que assumem ao nível das demonstrações financeiras, onde é que podem ser encontradas na demonstração dos resultados e no balanço, vamos ver, e também ao nível do plano de contas da contabilidade financeira, nós podemos ver o seguinte. No plano de contas da contabilidade financeira, em diversas contas do ativo surge sempre, no fim, um item chamado perdas por imparidade. Isso acontece, por exemplo, na conta 21 clientes, no fim, 219 perdas por imparidade acumuladas, acontece eventualmente nos próprios fornecedores, que apesar de serem passivo, na 229 perdas por imparidade acumuladas, no pessoal, na parte final, perdas por imparidade acumuladas, termina sempre em 9, 23,9. Em outras contas a receber e a pagar, lá estão, perdas por imparidade acumuladas, nas mercadorias, nas existências, nos inventários, nomeadamente nas mercadorias, perdas por imparidade acumuladas, e depois nas matérias-primas, nos produtos acabados, há sempre uma terminação para perdas por imparidade acumuladas, nos próprios investimentos do ativo, quando são investimentos financeiros a 41,9, perda por imparidade acumuladas, nas propriedades de investimento, nos ativos fixos tangíveis, nos ativos intangíveis, nos investimentos em curso e também nos ativos não correntes detidos para venda, 4, 6, 9, perdas por imparidade acumuladas. Aqui tratam-se de contas tendencialmente do ativo e a perda por imparidade traduz-se numa redução do ativo e, portanto, a generalidade a estas contas vão ser contas que vão ser creditadas. Por contrapartida de uma conta de gastos e, na área dos gastos, temos a conta 65, perdas por imparidade, onde estão evidenciadas todos os tipos de perdas por imparidade naqueles ativos que, ao bocado, eu referi. Perdas por imparidade, no seu reconhecimento, é realizado por débito na conta 65 e a terminação em função do tipo de ativo, por contrapartida do crédito naquelas contas que anteriormente verificamos. Sempre que há a necessidade de fazer a anulação de uma perda por imparidade, faremos uma reversão. E as reversões são rendimentos. Estão na conta 76 e quando em perdas por imparidade é a 76.2 e as respectivas terminações. Bom, mas isto é ao nível do plano de contas para termos uma ideia de como as perdas por imparidade estão presentes ao longo do plano de contas. E vimos que, muitas vezes, em praticamente quase todos os ativos, aparece sempre um item final para perdas por imparidade. Mas o que é que são perdas por imparidade? Vamos então ao conceito de perdas por imparidade. Esta é uma matéria que está prevista na norma contabilística e de relato financeiro 12, imparidade de ativos, se bem que imparidades são referidas noutras normas. E as perdas por imparidade consistem na redução do valor contabilístico de um ativo de uma empresa. De modo a evidenciar uma perda potencial ou efetiva, de parte ou de totalidade do seu valor real. Como vimos, ao estarmos a fazer uma análise do plano de contas, as perdas por imparidade podem incidir sobre dívidas a receber, inventários, investimentos financeiros, propriedades de investimento, ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis, investimentos em curso e ativos não correntes detidos para venda. As perdas por imparidade podem ser parciais, podem ser reconhecidas ou constituídas em parte ou na totalidade, caso em que o valor do ativo é mesmo reduzido a zero. Uma perda por imparidade é uma redução do ativo, por determinadas circunstâncias. Uma pergunta que se coloca no âmbito das perdas por imparidade. O que é que é um teste de imparidade? Porque é na base dos testes de imparidade que vão ser reconhecidas as perdas por imparidade. As perdas por imparidade não podem ser reconhecidas de qualquer maneira. Portanto, o valor pelo qual vão ser reconhecidas é um valor que tem que ser devidamente justificado e é através dos testes de imparidade que se chegará a essas conclusões. Então, o que é que é um teste de imparidade? Todos os anos, a empresa deve avaliar se há indícios de que um ativo possa estar em imparidade. Para o efeito, deve fazer uma análise aprofundada de alguns aspectos. Entre eles, o estado do ativo, se está obsoleto, se tem danos físicos, o desempenho do ativo, se está abaixo do que era expectável e a relação do ativo com o mercado, se a procura diminuiu, por exemplo. De todos os ativos de uma empresa, é esperado um determinado benefício econômico. No entanto, existem circunstâncias que podem afetar a capacidade do ativo de gerar esse benefício para a empresa. As perdas por imparidade são motivadas por eventos internos ou externos à empresa que indiciam que determinado ativo já perdeu ou irá perder o seu valor. Deve ser registada uma perda por imparidade, sempre que o valor do ativo na contabilidade da empresa seja, ou se pense que possa vir a ser, superior ao valor que poderia ser obtido através do seu uso, que é o chamado valor de uso, ou que poderia ser recuperado através da sua venda, que é o chamado valor recuperável. Para o efeito, devem ser efetuados periodicamente os tais testes de imparidade para aferir sobre estas circunstâncias. Por exemplo, exemplos de perdas por imparidade sobre dívidas a receber, ou seja, sobre os clientes. No dia 31 de dezembro de cada ano, a empresa faz, ou com referência, claro, a essa data, a empresa faz uma análise de quais os clientes que estão em mora, os clientes que estão a dever à empresa. Nós concedemos um determinado prazo ao cliente, através das nossas faturas, paga há 30 dias, paga há 60 dias, mas o cliente, eventualmente, quando ultrapassa esse prazo, nós começamos a fazer todas as diligências para poder obter do cliente o valor em dívida. Então, em que circunstâncias é que um cliente é suscetível de poder vir sobre ele a ser reconhecida uma perda por imparidade? Quando o cliente, por exemplo, deixa de comprar à empresa e mantém faturas anteriores por pagar e perde-se a relação comercial, o que vai agravar o risco de incumprimento das faturas que então estão pendentes. Quando o cliente continua a fazer compras e a pagá-las, mas deixa uma outra fatura antiga sem pagamento, uma fatura, por exemplo, que pode estar associada a litígios cuja resolução está demorada. E a insolvência, por exemplo, de clientes, o que determina a sua incapacidade financeira de honrar os seus compromissos. Tudo isto poderão ser justificações para que se possa reconhecer uma perda por imparidade, a tal redução do ativo. Mas as perdas por imparidade, elas também podem ser reconhecidas, por exemplo, sobre os inventários, sobre as mercadorias. E em que circunstâncias é que poderão justificar o reconhecimento de uma perda por imparidade nos inventários? O inventário perde a validade, o perecível, ou não é vendido em tempo útil, sazonal, vender abaixo do preço de custo, ou porque estamos em saldos, ou porque eventualmente o enquadramento económico é muito difícil e para conseguirmos vender um conjunto de produtos tivemos que mesmo fazer promoções, ou porque vendemos produtos que têm uma validade de consumo e a validade está prestes a expirar. São motivos, por exemplo, quando temos equipamentos que, entretanto, não estão a ser vendidos e tecnologicamente, passado algum tempo, já estão obsoletos, tecnologia ultrapassada, produto da empresa que já não se vende há determinado período de tempo, uma rejeição por parte do mercado, por exemplo. Agora há alguns exemplos de perdas por imparidade sobre ativos não correntes, ativos fixos e tangíveis. Aqui estamos a falar dos elementos, por exemplo, corpóreos, mas também poderemos estar a falar de elementos incorpóreos. Uma máquina que não se consegue produzir, a quantidade de unidades inicialmente estimada, a máquina está sobrevalorizada, uma máquina que deixa de produzir as unidades estimadas por decisão de gestão e não é adaptável a outro produto e, portanto, a máquina torna-se obsoleta. Por exemplo, nos ativos intangíveis, um software de faturação que deixa de estar certificado e não pode ser utilizado por disposição legal. São alguns exemplos que podem motivar o reconhecimento de perdas por imparidade em ativos não correntes, quer sejam tangíveis, quer sejam intangíveis. As perdas por imparidade são registadas na conta 65. Perdas por imparidade. Como já vimos, esta conta registra os gastos do período com a redução do valor dos ativos associados a perdas por imparidade e ainda há os ajustamentos de inventários. Uma perda por imparidade é uma redução do ativo. Contabilisticamente, debita-se a conta 65 e acredita-se a respectiva conta do ativo que corresponde à perda por imparidade naquele item concreto. Verifica-se, por exemplo, uma reversão de perdas por imparidade e reversão é a anulação da perda por imparidade que é feita através de um rendimento. Quando existem indícios de que uma perda por imparidade registada em períodos anteriores possa ter diminuído ou simplesmente deixado de existir. Existe assim evidência de que o desempenho económico do ativo é ou será melhor do que o esperado. E aí, para fazermos a diminuição ou a anulação da perda por imparidade que foi anteriormente registada teremos que o fazer através de um rendimento de reversões onde estão elencadas as reversões das diversas tipologias de ativos suscetíveis de reconhecimento anterior de perda por imparidade. Ora, o reconhecimento das perdas por imparidade pode ser analisado através deste quadro. Temos aqui todas as tipologias de ativos suscetíveis de reconhecimento de perda por imparidade sempre em cada ativo um débito na conta 65 e a terminação vai determinar o tipo de ativo que está a ser objeto de reconhecimento da perda por imparidade 65.1 quando é em clientes 65.1.2 quando é em outras dívidas a receber 2.2 em inventários 65.3 investimentos financeiros e por aqui fora sempre um débito na conta de gastos e um crédito na respectiva conta do ativo por redução do mesmo uma perda por imparidade uma perda por imparidade é efetivamente uma redução do ativo que se justifica por aquilo que eu anteriormente já referi como é que as perdas por imparidade elas são evidenciadas nas demonstrações financeiras muito bem ao nível das demonstrações financeiras as perdas por imparidade elas constam da demonstração dos resultados as perdas por imparidade reconhecidas no período no período são constam da demonstração dos resultados porque a demonstração dos resultados é digamos que um elenco dos rendimentos e dos gastos reconhecidos naquele período então ao analisar aqui a demonstração dos resultados que nos oferece o portal das finanças no modelo da IES nós temos na linha número 9 imparidade na perspectiva de perda de reconhecimento ou na perspectiva de anulação ou de diminuição o que significa que quando é perda é gasto quando é reversão é rendimento ou seja quando é perda o valor subtrai quando é rendimento o valor soma na demonstração dos resultados a linha número 9 é utilizada para o registro da rubrica imparidades na demonstração dos resultados para as microentidades é que a demonstração dos resultados que nos é apresentada na IES na informação empresarial simplificada é uma demonstração dos resultados que no fundo serve para todas as entidades porque o sistema de normalização contabilística segmenta as entidades e considera que existem as grandes as médias as pequenas e as micro e para cada tipologia grandes e médias têm um conjunto de demonstrações financeiras pequenas têm um conjunto de demonstrações financeiras e micro têm também o balanço e a demonstração dos resultados como demonstrações financeiras obrigatórias nos modelos apropriados para cada segmento mas na demonstração dos resultados que nós temos na IES que se entrega junto no anexo A da IES que é o quadro 03 a demonstração dos resultados eles reuniram aqui uma demonstração dos resultados que dá para todas as entidades então por exemplo quando um item o item de vendas e serviços prestados que é o chamado volume de negócios da empresa quando um item tem associado a letra N significa que esse item terá que ser apresentado por uma entidade sujeita às normas internacionais de contabilidade por exemplo as sociedades cotadas em bolsa de valores quando um item tem um S significa que esse item tem que ser apresentado pelas entidades sujeitas ao sistema de normalização contabilística no seu regime geral que é o regime que abrange 28 normas contabilísticas e de relato financeiro e aqui fundamentalmente são as grandes e médias entidades do regime geral quando um item tem um P significa que ele tem que ser apresentado por pequenas entidades que estão abrangidas pela norma contabilística de relato financeiro pequena entidade PE quando um item tem a letra M significa que esse item tem que ser apresentado por micro entidades que estão sujeitas à norma de contabilidade para as micro entidades então por exemplo o item de vendas e serviços prestados na demonstração dos resultados que é aquilo que a empresa faturou é o seu volume de negócios tem que ser apresentado por todo o tipo de entidades já o item simplesmente imparidade o 9 ele é apresentado pelas micro entidades porque se for uma entidade sujeita às normas internacionais ou uma entidade sujeita ao regime geral do SNC ou mesmo uma pequena entidade vai ter que apresentar as imparidades no 10 e no 11 no 10 imparidades relativas a inventários quer numa ótica de reconhecimento de gasto quer numa ótica de anulação de rendimento de reversão se for uma imparidade de dívidas a receber numa ótica de reconhecimento gasto ou numa ótica de anulação de rendimento também estas entidades terão que apresentar nesta linha ou seja elas têm que dividir estas imparidades enquanto que a micro entidade concentra tudo na linha 9 a linha 9 não pode ser utilizada por outras entidades que não sejam micro é uma linha destinada só às micro imparidades de investimentos não depreciáveis são apresentadas pelas entidades sujeitas às normas internacionais e ao regime geral se uma pequena entidade tiver o reconhecimento de outras perdas por imparidade que não sejam as de inventários e as de dívidas a receber tem aqui a linha 14 para as outras imparidades uma vez que esta linha 14 é unicamente utilizada pelas entidades com a letra P que são as entidades consideradas pequenas entidades sujeitas à norma contabilística e de relato financeiro pequenas entidades portanto estamos a ver que o o registro dos montantes das imparidades reconhecidas no período ou eventualmente por reversão anuladas tem aqui várias linhas na demonstração dos resultados e temos que ver o tipo de entidade com as quais estamos a trabalhar porque é assim que isto está organizado nesta demonstração dos resultados da autoridade tributária da IES e como é que as perdas por imparidade vão aparecer no balanço bom no balanço elas surgem por dedução ou seja não há no balanço item concreto para perdas por imparidade o que significa que no balanço as perdas por imparidade vão subtrair aos respectivos ativos e o valor líquido correspondente ou a quantia escriturada correspondente é aquela que se vai colocar no montante se eu reconheci perdas por imparidade nos ativos fixos tangíveis eu vou subtrair esse valor aos respectivos valores de aquisição também subtraindo as depreciações acumuladas e subtraindo as perdas por imparidade chego ali ao valor líquido contabilístico ou à quantia escriturada se eu reconhecer perdas por imparidade em clientes ao saldo dos clientes subtrai o saldo dos clientes é um saldo devedor as perdas por imparidade estão a crédito então o débito menos o crédito que tenderá normalmente para saldo devedor em clientes se eu tenho um saldo devedor de clientes de 100 mil e se reconheci 20 mil em perdas por imparidade em clientes passa a ter um saldo devedor de 80 e esses 80 são os que vão figurar no balanço ou seja no balanço as perdas por imparidade não têm digamos que um item específico elas vão subtrair aos respectivos ativos nos quais as mesmas foram reconhecidas depois a informação do valor das perdas por imparidade que efetivamente foram subtraídas porque quando eu analiso aqui clientes e tenho ali um valor de 80 mil euros claro analisando apenas o balanço clientes 80 mil euros a única informação que eu tenho é que à data do balanço clientes devem-me 80 mil euros eu não tenho a informação que clientes devem 100 mil e que foram reconhecidos 20 mil de imparidade e cujo valor líquido é de 80 por isso é que existem as notas anexas ao balanço e à demonstração dos resultados por todas essas informações elas vão ter que ser efetivamente detalhadas no anexo à demonstração dos resultados no anexo ao balanço e à demonstração dos resultados as chamadas notas anexas às demonstrações financeiras é para isso que elas servem para que pela sua leitura possamos ficar com uma informação bem mais detalhada do que aquilo que nos oferece as demonstrações financeiras como o balanço e a demonstração dos resultados portanto a informação detalhada de como estes valores são aqui constituídos notas anexas às demonstrações financeiras continuando então a questão das perdas por imparidade vamos agora a um conjunto de exemplos o primeiro exemplo o exemplo 20 clientes em mora em 31 de dezembro foi identificado na empresa DEMO SA um cliente que tinha ultrapassado o prazo concedido para pagamento da sua dívida A empresa após várias promessas de pagamento considerou existir um risco de incobrabilidade com probabilidade significativa de não vir a receber 60% da dívida de um total de 10 mil euros no final no final do ano a seguir a dívida do cliente foi considerada incobrável contudo passado dois anos no seguimento da ação de recuperação da empresa o cliente pagou integralmente a sua dívida ou seja temos aqui uma série de situações para serem reconhecidas em primeiro lugar a questão da perda por imparidade este cliente deve 10 mil euros temos feito diligências para recebê-los não estamos a ser bem sucedidos nessas diligências e existe um grau muito um grau probabilístico muito forte do cliente apenas pagar 40% do valor em dívida pelo que estamos nas condições de reconhecer 60% de uma perda por imparidade uma perda por imparidade é uma redução do ativo então nós contabilizamos a perda por imparidade em dívidas a receber na conta 6511 6 mil euros por contrapartida da diminuição do ativo que é a conta 219 não esquecer que o plano de contas em todas as contas na grande parte das contas não é em todas é na grande parte das contas do ativo tem sempre uma última conta de perdas por imparidade acumuladas e nos clientes é a conta 219 que vai reduzir diminuir o saldo aqui de clientes e consequentemente a redução é de 6 mil euros eles consideraram 60% porque pela negociação que têm feito com o cliente e os contactos prevêem vir a receber 40% mas a perda por imparidade poderia ser reconhecida na íntegra se a empresa chegasse à conclusão que a probabilidade de não receber o valor na íntegra era muito elevada ora a posteriori no próximo ano no ano N mais 1 a dívida do cliente é considerada incobrável ao ser considerada incobrável nós temos que fazer o seguinte o valor da perda por imparidade que tinha sido reconhecido no ano anterior a crédito vai agora ser debitada por 6 mil euros e anulam-se esta conta salva e a parte que excede que havia a tal possibilidade de irmos a receber que eram 4 mil euros ao já ser considerado crédito incobrável vamos ter que o contabilizar na conta 683 os 4 mil euros porque a conta 683 conforme nós temos no plano de contas é a conta 683 dívidas incobráveis é a conta correta para reconhecer esta questão do crédito ser considerado incobrável e depois um crédito na conta do cliente por 10 mil euros não é? o cliente estava tinha sido inicialmente debitado por 10 mil agora temos que o acreditar uma vez que estamos a considerar que é incobrável mas depois mais à frente no ano a seguir verifica-se que e está aqui em N mais 2 no seguimento da ação recuperação da empresa o cliente paga integralmente a sua dívida bom ao pagar integralmente a sua dívida existe a recuperação da dívida e o seu recebimento então o que é que nós temos que fazer? temos que voltar a debitar o cliente voltar a reconhecer o valor em dívida ao cliente estes gastos que entretanto foram reconhecidos de 6 mil e de 4 mil o que dá 10 mil euros nós agora na recuperação da dívida vamos considerar a recuperação como um rendimento a homóloga da 683 é 783 na ótica de rendimento e se viermos ao plano de contas a conta 783 é a recuperação de dívidas a receber e portanto esta conta tem que ser creditada por 10 mil entra como rendimento já que nos anos anteriores tinha entrado como gasto e finalmente o dinheiro que entra na conta debitar a conta 12-1 bancos por 10 mil e acreditar o cliente que fica saldado ou seja deixa agora de nos dever este valor contas saldadas com o cliente inicialmente evitado agora acreditado cliente saldo zero pagou os 10 mil euros as dívidas de terceiros pela sua natureza correm elevados riscos de se degradarem assim sempre que a empresa constata haver uma forte probabilidade de não vir a receber uma dívida a empresa deve cautelar-se e para isso reconhecer uma perda por imparidade na demonstração dos resultados trata-se de uma indicação dada pela norma contabilística de relato financeiro 27 no seu parágrafo 23 no caso das dívidas a receber relacionadas com operações da atividade operacional a conta a debitar é 6511 perdas por imparidade em dívidas a receber clientes por contrapartida da 219 clientes perdas por imparidade acumuladas como nós fizemos aqui no caso uma vez que a contabilidade deve refletir o mais verdadeiramente possível a posição financeira da empresa as dívidas dos clientes que foram objeto de reconhecimento de perdas por imparidade devem ficar individualizadas na conta 219 clientes perdas por imparidade acumuladas subdividindo-nos esta conta por cada cliente nessa situação ou seja o plano de contas oferece-nos a conta 219 apenas mas depois dentro da conta 219 nós vamos subdividi-la cliente a cliente 219 qualquer coisa cliente x 219 qualquer coisa cliente y ou seja subdividir a conta 219 por cada um dos clientes que está nesta situação para que os possamos também identificar uma vez que a contabilidade serve para nos proporcionar informação e portanto é sempre possível a partir de uma conta prevista no plano de contas a conta 219 subdividir a respectiva conta adaptando-a às necessidades da nossa empresa porque sem dúvida que esse é o objetivo da contabilidade no caso das dívidas de difícil cobrança que não resultem de operações com clientes a conta de gastos a reconhecer a perda por imparidade é 6512 que é em dívidas a receber outros devedores quando deixar de se verificar o motivo que originou a perda por imparidade ou porque a dívida foi recebida ou porque a dívida foi considerada incobrável a conta que registava a perda por imparidade deve ser anulada exatamente como eu fiz ao bocado eu simplesmente a conta onde estava registada a perda por imparidade dada a incobrabilidade do crédito eu simplesmente debitei anulando saldou estava a crédito passou para débito anula salda conforme a orientação do parágrafo 28 da norma 27 se a dívida a receber foi anteriormente considerada em situação de imparidade e reconhecida numa das seguintes contas 219 229 239 269 e 279 perdas por imparidade acumuladas o desreconhecimento ou anulação da dívida é feita por contrapartida da correspondente conta da classe 2 que contém o saldo ou o débito do reconhecimento inicial da dívida exatamente como eu fiz aqui a conta 21 foi a contrapartida a anulação da conta de perdas por imparidade acumuladas é feita por crédito da conta 7621 reversões de perdas por imparidade em dívidas a receber clientes caso se trate de dívidas de clientes e na conta 76212 reversões de perdas por imparidade em dívidas a receber outros devedores no caso de outros devedores que não clientes por isso é que a demonstração dos resultados apresenta para as pequenas e para as do regime geral do SNS do SNC e das normas internacionais a possibilidade de perda gasto e a reversão que é a tal anulação que eu ainda agora estive a referir se a dívida a receber não foi anteriormente considerada em situação de imparidade o desreconhecimento anulação é feito por débito da conta 683 outros gastos e perdas dívidas incobráveis por contrapartida da conta da classe 2 contas a receber e a pagar foi exatamente aquilo que eu fiz aqui quando fiz o respetivo desreconhecimento vamos vamos agora ao exemplo de 21 até aqui falamos sobre clientes agora vamos falar sobre inventários porque no início eu disse que havia também a possibilidade de fazer o reconhecimento de perdas por imparidade sobre inventários porque o inventário perde a validade não é vendida em tempo útil é vendida abaixo do preço de custo torna-se obsoleto é um produto da empresa que já não se vende há determinado tempo ou seja há uma rejeição por parte do mercado e isso vai originar o reconhecimento de perda por imparidade em inventários exemplo 21 no dia 31 de dezembro existe em armazém um lote de mercadorias adquirido pelo valor de 50 mil euros perante o ambiente económico pouco favorável foi realizado um teste de imparidade tendo-se verificado que o referido lote de mercadorias apresenta uma significativa depreciação em termos de valor de mercado estima-se que o valor realizável líquido portanto que é aquele valor pelo qual se vai vender seja de 35 mil euros é uma justificação e isto claro foi realizado um teste de imparidade para aferir sobre esta questão eu estou aqui perante um cenário em que tenho um conjunto de mercadorias compradas por 50 mil euros a custo custo de aquisição mas que por questões de ambiente económico pouco favorável há aqui uma desvalorização significativa eu não consigo vendê-los por mais do que 35 mil a diferença é 15 e isto é motivo para o reconhecimento de uma perda por imparidade em inventários debitando a conta 65,2 e creditando a conta 329 está bem? portanto a 65,2 a conta de gastos em inventários e a 329 a redução do ativo a crédito perdas por imparidade acumuladas vamos considerar que a empresa à qual estamos vindo a estar a fazer a contabilidade e os lançamentos de regularização se depara com esta situação esta em concreto então vamos fazer o reconhecimento de uma perda por imparidade em inventários antes de tudo há que criar nos nossos documentos um documento tipo para poder receber as imparidades que não existe na lista no meu computador já existe mas no vosso vão ter que o criar então vamos aqui a estas três barrinhas vamos a tabelas lançamentos tipos de documento temos aqui todos os documentos clicando aqui temos todos os tipos de documentos que estão previstos e aquilo que eu pretendo fazer é criar um código para poder receber imparidades eu sei que vocês não têm o código 61 termina no 60 portanto vão fazer o seguinte vão clicar aqui em novo vão colocar 61 fazer até cliente e vão escrever o que está aqui a sigla IMP eu até vou colocar em letras maiúsculas IMP de imparidades a descrição imparidades confirmam e a partir de agora tem um novo tipo de documento para receber esta realidade das imparidades que não existia no sistema informático sendo assim vamos fazer o respetivo lançamento ora vamos a novo lançamento vamos registrar portanto o nosso objetivo é registrar esta questão do manual destas perdas por imparidade em inventários considerando isto como um lançamento de regularização estamos no diário das regularizações no diário 9.997 movimentos do mês 13 estamos na data 12 mês 13 que é o mês onde se fazem os lançamentos de regularização e vamos colocar perda perda imparidade mercadoria vamos considerar que era a mercadoria K esta que sofre esta desvalorização a data do documento que tem obrigatoriamente de ser datada do mês 12 o tipo do documento é aqui onde vocês vão encontrar o documento que acabaram de criar e sabemos que criamos agora o documento 61 para receber este tipo de lançamento vamos atribuir o número 4 que é o quarto documento interno que nós estamos a considerar nas popularizações já sei que é conta 65 a conta a débito vou clicar para ver a divisionária trata-se de em inventários e de mercadorias portanto no nosso sistema informático é a conta 65 22 que vai receber 15 mil euros fazemos uma continuação com a tecla ENTER e vamos para a conta do ativo a crédito e portanto redução do ativo que no fundo é uma perda por imparidade em mercadorias e esta conta vai ser a crédito que é uma redução do ativo e portanto partidas dobradas total dos débitos igual ao total dos créditos lançamento feito portanto fizemos então este lançamento considerando-o um lançamento de regularização mais um exemplo o exemplo 22 a nossa empresa possui uma máquina de produção adquirida em janeiro do ano passado aliás de há dois anos atrás pelo montante de 80 mil euros a taxa de depreciação do equipamento é de 12,5% em outubro após uma inundação na fábrica devido a uma tempestade a máquina foi afetada após a realização de um teste de imparidade mais uma vez verifica-se que a quantia recuperável deste ativo é apenas de 40 mil euros então nós aqui vamos estar perante o reconhecimento de uma perda por imparidade num ativo fixo tangível e em que circunstâncias é que uma perda por imparidade pode ser reconhecida nos ativos fixos tangíveis e até nos intangíveis uma máquina que não consegue produzir a quantidade de unidades inicialmente estimada a máquina está sobrevalorizada uma máquina que deixa de produzir as unidades estimadas por decisão de gestão e não é adaptável a outro produto e portanto torna-se obsoleta um software de faturação que deixa de estar certificado e não pode ser utilizado por disposição legal aqui no caso concreto nós temos uma máquina que por ter sido objeto de deterioração em função da inundação da água a máquina ficou afetada no seu contexto de laboração provavelmente está a laborar de forma mais lenta tem que ser objeto de intervenção técnica e portanto a máquina já não tem o mesmo valor depois de ter sido alvo deste fenómeno é extraordinário e que no caso é um fenómeno natural porque uma inundação por causa de chuva é um fenómeno natural após um teste de imparidade os técnicos chegaram à conclusão que a quantia recuperável atual após estas incidências sobre o equipamento que o deterioraram e portanto que estão que o desvalorizaram é apenas de 40 mil euros e se nós considerarmos o seguinte esta máquina foi comprada por 80 mil há dois anos atrás em janeiro de N-2 no dia 31 de dezembro de N-2 faz uma depreciação no dia 31 de dezembro de N-2 faz de N-1 duas depreciações ou seja na data em que a máquina é afetada ela já tem duas depreciações então a sua quantia escriturada é o valor da aquisição menos as depreciações acumuladas 80 mil menos duas depreciações as depreciações destas máquinas é a 12,5 ao ano o que dá 60 mil portanto a máquina já foi depreciada em dois anos a 12,5 do valor da aquisição e portanto a sua quantia escriturada neste momento é de 60 mil que é mais alto do que o valor que lhe foi atribuído pelo teste de imparidade ou seja esta inundação estas infiltragens de água etc afetaram a máquina de forma a que o seu valor neste momento seja inferior à própria quantia escriturada calculada no momento e sempre que nós temos uma quantia escriturada inferior à quantia recuperável vamos ter que reconhecer uma perda por imparidade pela diferença e a diferença entre os 60 e os 40 são 20 mil euros e portanto 20 mil euros é o valor o qual nós vamos ter que reconhecer a perda por imparidade porque a partir de agora ao lançarmos 20 mil euros em perdas por imparidade em ativos fixos tangíveis que é a conta 65,5 por contrapartida da conta 43,8 nós estamos a reduzir o ativo em mais 20 mil euros então este ativo que tinha sido reduzido pela via das depreciações se nós reduzirmos aos 60 mil os 20 mil da perda por imparidade passamos a ter a quantia recuperável do ativo que é o valor que é o valor pelo qual ele deve estar a ser reconhecido a nível de balanço portanto fizemos aqui um ajustamento para dos 60 passarmos para 40 o valor que está previsto no teste de imparidade tivemos que reconhecer uma perda por imparidade de 20 mil euros este é um exemplo de uma perda por imparidade em equipamentos em máquinas e que quando são objeto de afetação por fenómenos naturais não só mas por fenómenos naturais nomeadamente inundações chuvas incêndios etc é motivo para fazermos testes de imparidade para aferir sobre a quantia recuperável do equipamento que poderá até ser zero e se for zero a perda por imparidade será total aqui não aqui deram-lhe ainda atribuíram-lhe ainda 40 mil euros pelo que tivemos que fazer uma redução de 20 mil bem quanto ao enquadramento fiscal das perdas por imparidade e para concluir mesmo quando previstas na contabilidade da empresa nem todas as perdas por imparidade são dedutíveis em sede e ERC isto não significa que devam ser registadas na contabilidade apenas as perdas por imparidade fiscalmente aceitas nada disso nós temos que as registar porque nós estamos a ir ao encontro da norma contabilística de relato financeiro número 12 ou eventualmente de outras normas que se referem às perdas por imparidade nomeadamente a 27 dos instrumentos financeiros contabilisticamente as perdas por imparidade têm que ser reconhecidas e elas são reconhecidas nos gastos e o que é que acontece quando nós reconhecemos um gasto o que é que acontece aqui na demonstração dos resultados quando por exemplo uma micro entidade coloca aqui um valor do reconhecimento de uma perda por imparidade em clientes trata-se de um gasto um gasto subtrai deduz e o resultado da empresa diminui ou seja as perdas por imparidade ao serem reconhecidas como gastos quando estão a ser constituídas elas vão provocar uma diminuição do resultado da empresa porque o resultado da empresa é a diferença entre os rendimentos e os gastos ora se nós contabilizarmos gastos o resultado diminui e diminuindo o resultado o que é que vai acontecer ao imposto obviamente que diminui por causa disso a autoridade tributária coloca fortes restrições ao reconhecimento de perdas por imparidade porque se elas entram como gastos e se os gastos subtraem e provocam uma diminuição do resultado contabilístico da empresa claro que a autoridade tributária não fica muito satisfeita pelo facto de uma empresa apresentar um resultado menor porque isso vai constituir menos imposto a pagar então existem determinadas perdas por imparidade que simplesmente não são fiscalmente aceitos e depois a empresa vai ter que fazer o trabalho de as corrigir no quadro 7 da declaração modelo 22 quando estiver a fazer a passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal ora o regime das perdas por imparidade em contexto fiscal como aqui se diz isto não significa que devam ser registadas na contabilidade apenas as perdas por imparidade fiscalmente aceitas ou seja devem ser registadas todas desde que existam os tais testes de imparidade e existam as razões para que sejam reconhecidas devem ser registadas contabilisticamente todas as imparidades mesmo que não venham a ser dedutíveis no código IRC estão elencadas as imparidades que são fiscalmente dedutíveis e então perdas por imparidade em inventários para além dos limites legais é o artigo 28 do código IRC créditos não fiscalmente dedutíveis ou para além dos limites legais vai do artigo 28A ao 28C do código IRC e perdas por imparidade em ativos não correntes será o artigo 31B do código IRC e é esta legislação que determina se a perda por imparidade é aceite se for aceite ótimo a empresa contabilizou está reconhecido entra na demonstração dos resultados a deduzir o resultado antes de impostos da empresa diminui vai pagar menos imposto se não é fiscalmente aceite vai ter que ser corrigida acrescendo consistindo num ajustamento fiscal a crescer na declaração modelo 22 ou seja o lucro contabilístico tem que ser corrigido com um ajustamento fiscal a crescer para se formar o chamado resultado fiscal de qualquer forma a contabilidade deve espelhar a cada momento o valor real da empresa a informação contabilística vertida no balanço e na demonstração de resultados tem de ser fiável para que possa ser consultada e entendida por todos aqueles que têm interesse na empresa os clientes os fornecedores os investidores os próprios acionistas os demais agentes económicos e daí elas têm mesmo que ser registadas independentemente de depois a autoridade tributária via código IRC aceitar ou não aceitar se aceitar é excelente se não aceitar teremos que acrescer no quadro 7 do modelo 22 conforme eu já expliquei fica então feito este vídeo esta videoaula sobre as perdas por imparidade o próximo tema que nós aqui vamos abordar no curso está relacionado com os inventários o sistema de inventário permanente e o sistema de inventário intermitente que também poderá levar a lançamento de regularização aqui no encerramento anual das contas muito obrigado por terem assistido a este vídeo e até ao próximo